Pessoal! Pessoal! Não pode começar. Faz o início. É da puta? Fala, galerinha! Ai, minha boca não mexeu. Pera aí. Fala, galerinha! Tudo Tranks? Aqui é o Tranks. Hoje, com meu amigo, Cocuzinho. Ué, eu tô aqui. Fala aí. Como é que você tá, Tranks? Tô tão bom. Tô na mão. Que saudade. Me chamou por fazer aqui hoje. Tô na mão. O que é que é hoje? Eu já te chamei aqui pra gente responder perguntas. A gente, a gente, a gente tem fãs. É, nossa, eu não acredito. É, e tem o macaco também. Tem umas perguntas muito bem elaboradas. Agora eu quero responder essas perguntas. Tem mais fãs do macaco. Tem mais fãs do mamaco, Pri. Mas... Olha pra ele. Mas o mamaco é uma celebridade mesmo. É tipo o Michael Jackson, né? Só não tá morto. O mamaco tá morto. O mamaco tá morto. Eu sou o Michael Jackson. Ele falou que você não pode falar mais no tempo de coisa. Repete. Não. Feio da puta. Aí, agora ele foi completamente grosso. Pergunta. Você tá pronto? Tá pronto. Manda uma pergunta aí, Tranks que eu tô... Muito pronto, Tranks. Manda uma pergunta. Pera, fã da puta. Caramba, agora eu acabei com a minha voz devida Deixa eu ver a pergunta Belizumac perguntou qual é o mais baixo de vocês dois Só pra saber mesmo O Goku, o Gokuzinho é mais baixo O Gotei é mais baixo Não me chama de Gokuzinho O Gokuzinho é mais baixo O Gokuzinho é menor que eu, acredita em mim Se eu for olhar pela porta do cabelo, eu sou o mais árduo Mas não vale Puta que pariu Eu sou muito poderoso Você deixou muito perto, eu acho Mas percebe que você só é mais alto Porque você tem uma cabeça do tamanho De um planeta inteiro Vai se fuder, hein Vai pra casa do caralho, hein Seu filho da puta Eu acho que é porque quando você saiu dela A bunda inteira ficou na tua cabeça Filho da puta Eu sempre sou zoado E esse cabelo aí, parece um É avestruz, né? É igualzinho o cabelo do meu pai Com os pedos esperados Escorpido O cabelo serve do seu pai, é feito Quando o macaco é bonito O cabelo do mamaco é coisa mais bonita Aprendi um negócio com aqueles meninos tarossos Olha só Peraí, deixa eu ver se eu aprendi também Olha a história de terror que o mamaco vai contar Olha ali Ah, justo Caramba Caramba Qual que é a próxima pergunta, Trinx? Pra gente responder A goleira Nem fala nada, mamaco Você fica insolente Porque se você... Oh, ué Deixa eu falar aqui, filha da puta Oh, o Cocuzinho O que você tá fazendo, hein? Eu virei apenas uma cabeça Caramba, o mamaco virou a cabeça e duas pernas Gente, só dessa brilha Uau Oh, deixa eu ver Qual é a pergunta, Trinx? Você tá enrolando? Ah! Não é porque você tá muito tranquilo O Heitor perguntou Um Sayajin careca pode virar um Sayajin com cabelão? Não pode Não é que não pode? Não pode Se você é careca, não tem como que vencer o cabelo A não ser que tenha cabelo no saco É, daí o cabelo do saco fica dourado É verdade Fica dourado, brilhando Coisa mais bonita que você pode vir Às vezes fica até azul, né? Fica azulzinho Às vezes fica vermelho também Quer ver? Não! Deixa eu dar uma olhada Vem aqui, primo Ó, o Macaço perguntou Está agradecendo a quem e indo aonde? Ah, olha o fundo, tá todo errado Fala, quem foi que... O quê? Eu nem lembro a pergunta Eu não entendi Eu não escutei também Ó, pra próxima! Mamaco, desce um pouco Caramba, Mamaco Faz uma dancinha Um negocinho legalzinho Quanto é mostrar assim Uma garanha em cima da câmera E sai do frame do vídeo Não! Não, não, não! Eu fiquei sozinho, gente! Vamos à próxima pergunta Ó, se o Pica-Pau e o Quero-Quero Caramba, gente, peraí Deixa eu falar, filha da puta! É que eu sou ventríloco Se o Pica-Pau e o Quero-Quero Usarem a fusão Qual vai ser o nome dele? Eu achei essa pergunta Mas que pergunta é essa? Eu acho que vai ser Pica-Pau É o Pica-Pau e o Quero-Quero É, é o Pica-Pau e o Quero-Quero Vai ficar um... Eu acho que eu não sei O que ele vai ficar Falar bem a verdade mesmo Eu acho que é uma perdi Ah, eu entendi É a piada do meu amigo Paulinho Paulinho? Paulinho Gente, a pergunta é que é Temos que ficar segurando o Wi-Fi Pra ele não cair Ou a gente pode deixar em cima da geladeira? Eu não sei nem o que é Wi-Fi A gente pode deixar em cima da geladeira, amigo O que é Wi-Fi? É aquele negócio que a galera utiliza Pra pendurar de um lado do outro E ficar se balançando no negócio É aquele negócio de baiano? Oh, Trink Você quer aprender a ficar de cabelo azul? O cabelo já é azul E amarelo? Eu não te ensino Você não chegou nem perto Você ficou de cabelo amarelo Mas você consegue? Você não consegue Ficou branco, não ficou amarelo não Amarelo? Você que é muito cego pra ver Aqui, amarelo Isso que é um amarelo bom Eu deixei ele vermelho Eu sou da... Toca até a musiquinha Vai se fuder Vou te ensinar como é que faz Olha, eu só presta atenção Vocês põe Mãozinha na frente Mãozinha do lado Comando Aqui ó, perguntaram que agotei Trunks Por que vocês não crescem? Eu cresço Você quer parar de ficar na minha frente? Eu cresço também Vocês querem me ver grande? Não, eu não quero É porque a gente Não consigo ficar na minha frente Aqui agora Só preciso de uma foto de mulher Com pouca roupa Gente, a gente não cresce Porque a gente tem um contrato Com a produtora Eu acho que na verdade Eu morro depois da minha adolescência Eu acho que eu devo ter algum tempo De problema E venho a falecer Eu acho que eu também quero morrer Na verdade Eu vou me demitir Foda Oh, Trunks Quer dizer Oh, Goten Eu não sou Trunks Eu sou Goten Oh, Goten Comentário aqui ó Só um tapinha na moral Pra fortalecer a amizade Cadê você? Eu tô fumando maconha Gente, como é que ele tá vendo? Ai, vem pra cá Eles tão falando sobre isso agora Como é que ele tá? Você tá continuando aí? Só um tapinha aqui, Trunks Só um tapinha Só aqui ó Nossa, só um tapinha Iêêêê Ai, filha da puta Não era assim não Vamos, Marco Olha, o Mamá O Mamá que também gosta Se der um tapinha De vez em quando Vem aqui Aqui ó, Goten E mais uma pergunta Aqui ó Goten Quantos dias de pão Você toma por dia Junto comigo? Doze? Doze? Pelo menos mais cinco cachos por dia Gente É pra poder me manter forte É, as pessoas dizem por aí Que eu ando te dando drogas Mas é mentira Eu não te dou nada Eu vento tudo Então, não tem crime Não é mesmo? É saudável É saudável Isso Agora eu pego o corona Macaco Macaco Você pode finalizar o meu vídeo Eu não quero mais responder Eu tô cansado já Vem aqui Vem aqui do meu ladinho Aguantei Peraí 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 Macaco Ainda não Mas o vídeo vai acabar mesmo Eu tô cansado de responder a pergunta O que que se faz da gente Finaliza o vídeo então Mamaco Mas agora vou te falar Gente A gente vai fumar o narguile Gente, a gente vai fumar o narguile Porque ele tá triste Tchau Finaliza o vídeo Mamaco Vamos meu amigo Vamos meu amigo Goten Vem, vem Crack Vem, vem Vamos a droga Vem, vamos Vamos usar um negocinho Vamos, vamos Tá tudo bem Tá tudo bem Tá bom